O sucesso é uma coisa desejada, almejada. Eu sempre tenho dito que sucesso e céu é a mesma coisa. O caminho é longo e a porta é estreita. Então nós temos que atingir o sucesso. Nós temos que renunciar a muitas coisas, a regalias, gastos, gastos pessoais. E gastos na própria empresa. Na sua empresa, o gasto que você tem que ter é para investimento. Hoje está um pouco mais difícil de você conseguir deslanchar. Há 20 anos atrás era mais fácil. Essa história da internet hoje mudou muito. Então o que você tem que fazer hoje, sem dúvida, e você não pode esquecer nunca disso. Dedicação. E mais uma vez, eu falo renúncia. Você tem que conhecer o que você está fazendo. Preste atenção no seu maior concorrente. Espere-se nele. Ele sempre deve ter alguma falha ou vai te deixar uma brecha. Você começa a fazer isso aí. Você começa a trabalhar nisso. Então a dedicação é total. Não tem outro remédio. E você também tem que ter conhecimento. Leitura. Você tem que visitar lojas grandes, ou empresas grandes, ou escritórios grandes, seja lá que for a sua atividade, o seu ramo. Você tem que saber o que estão fazendo. Não fique só debruçado, pilotando uma escrivaninha, pilotando a sua loja. Abrir a sua empresa, o seu escritório, seja lá que for. Vá atrás para conhecimento. Isso hoje, o maior emprego, o emprego do futuro, é o conhecimento. Não é aquele cidadão que é o melhor do mundo numa determinada coisa só. Não. É o cidadão que tem conhecimento. Sobre todos os aspectos. Social, moral, idoneidade, religioso, comercial. Esse é o cidadão hoje que está preparado para atingir sucesso. E preste atenção, todos os segmentos têm sucesso. Então talvez você esteja nesse caminho e você vai chegar lá.